Olha que vibe pacífica esse mano passa comendo o lanchinho dele na natureza, mas isso dura pouco, porque do nada o lanche dele é roubado. Cara, fala sério, se eu tô cheio de fome e isso acontece comigo, eu começo a chorar na hora, igual uma criança. E o mais engraçado é que no início do vídeo, a ave passa bem de boa, só olhando pro cara e mirando exatamente no alvo que ela roubaria. Mas bom, eu já mostrei pra vocês aqui várias vezes que esse tipo de coisa não é incomum. Existem vários vídeos na internet de aves roubando comida da mão das pessoas. Na grande maioria desses vídeos da internet, o animal que acaba roubando o lanche dos seres humanos é uma gaivota, mas nesse vídeo aqui é uma ave de rapina. E os rapinantes, como gaviões, falcões, águias, podem sim se tornar animais ladrões de comida de seres humanos. Até porque é muito mais fácil roubar uma comida nossa do que caçar um animal que tem a possibilidade de fugir e já tá esperando tentar ser predado por uma ave de rapina. Só que é claro, isso não faz bem pra esses animais, até porque a nossa comida tem muito conservante, muito sódio, muito açúcar. Então, não faz bem pra esses caras. Mas isso tá acontecendo cada vez mais porque muitos desses animais acabam ficando sem presas no seu meio ambiente. Principalmente porque em alguns lugares que eles viviam, antes eram florestas e hoje são cidades. E aí esses caras, pra se virarem e não morrerem de fome, acabam virando animais carneceiros ou que vão atrás de comidas industrializadas como as nossas. Inclusive com alguns deles virando meliantes ladrões de comida. Mas fala sério, mano. Que rasante perfeito essa ave deu pra roubar o lanche desse cara.